Oiê, tudo bem com você? Hoje nós vamos fazer uma pintura em pano de prato com giz de cera. E no caso serão essas flores aqui, como pintá-las, né? Porque me perguntaram, poxa, flor com giz de cera será que fica legal? Como vamos fazer? Então vamos fazer essas flores aqui. Mas o importante, tá? Que eu quero pontuar bem neste vídeo, é o seguinte. A técnica de giz de cera, e eu sempre tenho pintado aqui no canal, panos de prato com giz de cera. Por quê? Pano de prato, pelo menos aqui os que eu compro, ó, 100% algodão. Você pode pintar pano de prato, toalha de banho, 100% algodão. Pra gente começar, vamos precisar então de uma lixa fina, pra colocar debaixo do nosso trabalho. Por quê? Pra segurar o nosso tecido enquanto a gente pinta, tá? O seguinte, tudo pra você chegar numa figura, seja ela um rosto, uma flor, enfim, tudo é luz e sombra. Outra coisa que é muito importante, use sempre mais de três tons, tá? Porque se você usar menos que isso, fica uma pintura infantilizada. Então, vamos lá. Vamos começar pelo fundo. O fundo enriquece muito o trabalho. E vamos focar luz e sombra, tá bom? O fundo, você faz do jeito que você quiser. Pode misturar cores, fica legal. Em partes mais profundas, você pode forçar um pouquinho mais. Mas o que que é isso? Um pouquinho aqui do laranjo, vai forçar um pouquinho aqui, ó. Só aqui, tá? Isso aqui, ó, ele vai me dar um destaque. É uma sombra. Então, isso traz o seu desenho pra frente. Feito o fundo, você pode fazer circular inteira ou não. Que nem aqui, eu não fiz a parte de cima. Aí, é gosto, tá? Vamos pras folhas. Como eu disse, mais de três tons. Bom, a folha, se eu passo um pouco do branco aqui no meio, isso já me ajuda a dar um norte. Só de um lado, tá? Venho com um pouco de amarelo também. Vocês notem que a flor está por cima da folha, certo? Se ela está por cima, eu pego o verde mais escuro e dou uma sombra aqui. Da onde tá vindo a luz? Vem daqui? Então, imagina, tá batendo a luz daqui? Então, onde essa luz bate? Onde vai fazer essa sombra, tá? Nada me impede de misturar os tons. Nada me impede de passar um verde por cima do outro, tá? Ó, quando eu venho que já tem o branco aqui, ó. Ele me limita. Então, ele me ajuda nessa luz. Aqui, no meio. Nada me impede de um marrom ou até mesmo um preto. Deixa eu ver se eu tenho um preto aqui com ponta. Você sabe que eu acho que o laranja aqui até que ficava bem? Então, essa mistura de tons, tá? Focar nessa sombra é importante. E focar na luz. Ó, eu... Agora, eu venho com o branco e posso forçar mais aqui. Nada me impede. Harmonizo e forço mais. Agora, vocês vejam essa. Vou vir com o preto direto pra você ver. Eu tenho sombra. Se eu tô com a luz aqui, tá? Eu vou ter sombra. Todo esse pedaço aqui. E aqui. Concorda? É daqui que eu vou partir. Essa aqui eu vou ter sombra. Aqui. E aqui. Tá? E vamos lá trabalhar. Gente, eu vou colocar na descrição o link do vídeo do canal da nossa amiga. Elisabeth é o canal Cantinho Artes. Ela fez com essa técnica umas fronhas pros filhos dela que ficaram lindas. e eu acho super interessante mostrar pra vocês porque dá uma inspiração olhar o trabalho. Ficou muito, muito bonito. Então, dá uma olhadinha. Dá uma espiadinha. Vou colocar na descrição. Vai lá. Espia pra vocês verem que trabalho mais lindo. Tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vocês viram? Aqui com o branco e com a sombra aqui, eu virei a folha. Tudo é luz e sombra. Eu vou passar o branco e vou forçar o branco desse lado aqui. Então, eu dei uma luz aqui. Certo? A partir do momento que eu virei, que eu dei essa luz, eu vou dar sombra na parte de dentro. Eu virei essa folha. Então, eu dou sombra. E aí, voilá. Se você gostou do nosso vídeo, dá um like aí embaixo. E se inscreva no nosso canal. Semeia Arte, toda semana um vídeo novo e dicas novas. Até a próxima! E aí, até a próxima!